A briga de um casal terminou em tragédia na manhã desta terça-feira, na rua 15 de agosto, no Morro da Queimada, em Ouro Preto. O jovem Jonathan Augusto, de 20 anos, morreu com uma facada no peito, dada supostamente pela sua companheira, Camélia Marcelino, de 21 anos. A polícia levantou que o jovem casal tinha um histórico de brigas constantes, motivadas quase sempre pelo ciúme de Jonathan. Em depoimento à polícia, a jovem disse que teve uma discussão com o companheiro e ele teria tentado a enforcar e esfaqueá-la. Indo a escudo de Jonathan, Camélia tomou a faca de uma das mãos dele e deu um golpe na altura do coração.